R.C. recomenda dois filhos Mano, o cara tá com uma P1, velho P1, velho PT pegou a R.C. de P1, mas não pegou Ai, gordão, é, tá mais jovem Os bandidos choram muito E tem tudo Tá com uma P1 Não dá fuga porque é ruim Deve atualizar pra mim, por gentileza, a P1 Azul Bora, carniça É, e se não pegar um beco, velho Tem vaga nessa, velho Ó, senta Vou falar que vai acontecer tudo ao contrário Que essa porra, velho Vamos dropar aí hoje Não vou dropar nem o Estela hoje, mano Tem uma Ingrid, o L e uma TPR Tem vaga pro mais uma 4 rodas Positivo, passar de QT aí PT pegou a R.C. de P1 Se ele tá quente, ele tá indo lá no carro, vai passar Se ele tá quente, ele tá indo lá no carro, vai passar Mas no final, mas na 1 E aí você vai lá Aí não, aí é foda Os caras querem fazer o carro mais roubado no mundo Porque o problema não é fazer o carro por reta Foi bom, foi bom, foi bom, boa, boa, boa Vamos no TET, vamos no TET, vamos brincar Vamos brincar, você tá brincando Eu brinco, tu brinca, tu brinca comigo, tu vai, eu vou quer Mano, a TPR tá tipo anos, luz atrás, tá ligado? Segunda-feira ela pega os ovos Mano, olha isso, mano Por que é falar da Speed, cara? Mano, ela tá falando da Speed Não, esse cara tá de sacanagem, mano Esses caras, mano, não pode ter uma coisinha melhorada Que os caras já choram, filho É, dá ruim, dá ruim Não pode, tem que ser fufu Tomar no cu, mano, olha esse carro, velho Vem me mapear essa porra aqui, filho Você é louco Não, eu nem me mapearia ela, mano Papo reto, eu só tunaria, velho Transmissão, turbo Imagina ela fazendo Nossa O fato é que ela não tem muita troca de marcha Você não percebe a troca de marcha dela, né Isso que é ruim Com o turbo, talvez você perceba, mano Porque o turbo faz o barulhinho Eu fui, nossa, quase que eu fui Não vai não, mano O GSA não acompanha a P1, eu fui Nossa, a PT basta pelo meio, filho Sem medo, né Hum, o que que ele mandou, mano? Nada bem agora É uma trick, porra Respeito, porra E ele falou? Caralho, velho Respeito, tá muito Só para o PS Tá, porra Ó, eu já vou falar para tu Tô sem cabeçada de novo E acabou mais energético Ai, a gente não sai do lado não, mano Tá, porra Você não fez nada de pp Eu vou bater ponto Então, foda-se Você que vai correr atrás Ele tá fazendo a cuva 200, velho Mano, galera, dá onde foi? É, meu graças a Deus Não quebra aí, se pode ter Se não cê me foder Esquerda, esquerda É, isso é cansadinho na curva, mano Tem que melhorar a curva aí Melhorou a curva, mano Você tá falando com a trick, velho Nossa Nossa Nossa, foi quase, velho Não bateu para ele, eu acho Passando a casa Bagulhinha é bem, com o velho É só saber fazer a curva Vai assistir o DP agora Acho que ele tá frenando em dois segundos Você pegou o macete já, né, filho da puta Sim, porque tem, capitão Caleta minha direta É, essa aceleração dela Você dá uma segurada no limão e acelera Usão mesmo É mais alguma QSV 20 para QRU? É, tipo, é um toque, eu piro, tá ligado? É preferente um GT muito patático Tá bom, tá bom, mano Deixa eu escutar aqui agora, tá A tripla de terpão Badus queria dar até a pit desse Enguiçado, agora Vai frear Vai viver Ele vem com a dripla 200 E freando com essa VKM Igual Pode atualizar pro tipo Mano, essa é a buscar atleta Muito boa, filho Caribotético Rotoplex, filho Que incomoda é a atleta, filho Pode vir uma type R aí Ele tá ficando bem aberta, sei lá, mano É, tem uma coisa mais agressiva, mano A despedida APM tem visual Ah, eu fui, cara Voltou, voltou Tá no... Tá no... Eu fui, mano Enfim, mano Enfim, mano, tá vindo uma coisa A gente perdeu o visual aqui Pegou duas turvas Parou atrás e voltou Esse P2 aí fala mais que a Cleo MA Não, é RC aí Entendeu, mano AKP1 Não tô entendendo de legal não, mano Tá porra Entrando no BK20 e KM É porque eles não treinam, né, mano O BK Ele não gosta de pegar BK20 Ele não gosta de pegar BK20 Ele não gosta de pegar BK20 A Sakura Nanda, ela fala demais Falou ali o homens que a gente fez, né? Ela fala bastante mesmo, né? Falou reta Apenas me livra, né? Fica, ó Falou ali o homens que a gente fez Aí eu nasci ontem, aí a foda Nossa, eu não tô foda O PT já falou, mano Porra, eu perco o cara, mas eu freno Nessa descida, velho Mano, essas curvas que você tá fazendo, cara Pô É muito aberta, velho É muito fácil do PT recuperar, tá ligado? Não tem como dar foda assim, mano Só por um erro do PT Ou alguém bater nele, sei lá Queria capotar, mas, mano Muito difícil, velho Nossa, porra, é isso O único da Alonso que pega a beca é o Delve O resto sobrado Ah, o gordão pega a beca também, mano Que é o pé, espira Talvez a tempo, gente, dê Passando na praça, sentido oeste Boa tarde, Niquilin Boa tarde, Niquilin O que? Ele resolveu o x21 Matou todo dia Ele tá sinistro Ah, isso é montanha, se ele der fogo, é isso É isso, não pode der fogo Não pode der fogo Não pode der fogo E como também pegar fogo É que o bagulho do Cono é que ele parou de tentar, né mano Parou de dar fogo Ele tirou férias e tal Então, dê que... Passando nos berceg fernos É isso, mano É isso, mano O que a Face faz, é? Como se tá de gás eu tenho, né Ai, se virar P1, como é que a sua gás eu tenho Olá, do Maga Mau Ou tá se dando no posto da grana Ah, a sua gás eu tenho, né Ah, tem o tempo, como é que dá Tem o tempo Tem o tempo Tem A presa É pra sair Mas ele vai ter um tempo Sim Ah Mas ele vai ter um tempo Mas ele vai ter um tempo E a partir de association Ó Pai Tchau Tchau Pai Pai Vai Pai Pai assim é ele pode dar fogo e tal mano então desaprende tá ligado mas se ele voltar a tentar ele é bom mano não tem nem que falar dele não é caixa de trânsito mesmo tem que estar a ser preso e aprendendo a linha conhece tudo não tem nem que isso não é velha é uma pergunta muito zoada né porque você fala o cadastro na companhia tem que parar para gasolina tá ligado porra é foda esse bagulho vai pegar retas vai ter que alimentar para ganhar vai ter que alimentar e gote a QTI da caixinha pontei para elementar pontei para elementar retas rc retas o que é essa p1 central visual do r34 e no acompanhamento o que é que é uma coisa que eu vou pedir que a rv é o rc rc retas ELEMENTAL Botaria para a ELEMENTAL Ah, se eu tivesse sim Na portada linha eu votaria sim Nossa, pt quase capota velho KTM na KTT A P1 ta na rota 68 sentido oeste Tipo, se eu fosse tomasse pd do Cassino eu votaria sim P1 off-road É isso Cetral, alguma passagem para apresentar QR no RDV4 Temos de ser o Cassino? Não, não é isso É porque se o Cassino me der pd Se eu sair do Cassino Na pd do Cassino Ou sei lá Eu não curtei uma coletiva ter que sair Aí eu votaria da CIN Deixa QR aqui central Mexa no coletivo daqui ELEMENTAL É esse cara não é esse Seja p 1918 ELEMENTAL É esse cara não é essa Testezinha de reta só pra ver esse bagulho tá